Música Primeiramente, feliz ou não feliz com a colocação? Felicíssimo, felizíssimo. Eu acho que a Mangueira fez um grande carnaval, todo mundo reconhece isso. Eu acho que os erros devem ser penalizados, nós erramos. Mas quatro décimos, um décimo, três décimos não tiram o brilho da festa. Eu acho que esse negócio de colocação faz parte da burocracia do carnaval. Precisa ter um campeão, precisa ter o segundo lugar, precisa ter o terceiro, precisa ter o quarto. Alguém tem que ficar de fora das campeãs. Então eu acho que faz parte. Tô feliz, tô feliz porque a Mangueira tá feliz. Pois é, e os Mangueiras são felizes porque você renovou. Na verdade você teve proposta de outras escolas, Grande Rio, Salgueiro, mas ficou? É, recebi proposta de outras escolas, mas fiquei. Eu sou um carnavaleiro que iniciante, eu sou um novato, eu estou aprendendo a fazer carnaval. E eu acho que é muito importante pra quem tá começando ter uma casa segura pra poder se desenvolver de uma forma mais sólida, mais concreta. E a casa segura tem que ser da Mangueira. Beleza. E mais uma pergunta só pra terminar, porque você precisa ir. Essa questão, gente, desse, do tripé lá. Do Cristo que não foi. Foi, exatamente, foi a igreja, não foi a igreja, porque a igreja falou que não foi ela. A igreja não falou que foi ela, oficialmente não foi a igreja, né, porque ela não entrou na justiça. Mas ela fez um pedido carinhoso, assim, ao presidente da Liga, e o presidente da Liga conversou com o meu presidente, que achou por bem, devido ao pedido carinhoso, não... Não queria, não, não polemizar. Atendeu o pedido, né? Atendeu o pedido. Aí o presidente atendeu. Eu lamento, não lamento a decisão do presidente, não, porque o presidente é o presidente, né? Mas lamento o Cristo não ter vindo. Eu lamento o Cristo não ter vindo. Lamento o posicionamento da igreja não ter compreendido o que a passarela inteira compreendeu. Lamento, fico triste. Realmente não tem nada a ver. Agora vou falar a minha opinião mesmo, porque não tem nada a ver. Mas, enfim, fico lá no barracão, vai abençoar vocês aí para o ano que vem. É, vai ficar lá com a gente. Ele não veio... Ele está em todos os lugares. Não vai ser, na verdade, o sincretismo religioso. A igreja não consegue proibir desde o tempo da escravidão. Falou tudo, Leandro. Obrigada, vai lá. Bom desfile, tá? Parabéns mesmo. Obrigado, bom carnaval para a gente. Mais carnaval compartilhando o ano inteiro. Mais carnaval para a gente.